Olá, meus amores, aqui é a professora Rosé Vânia Santos, a nossa intérprete Cris, né? Como vocês sabem, eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos negros na altura do ombro, eu uso um óculos vermelho, tô trajando um jaleco branco, uma blusa preta, e atrás de mim tem o logo da prefeitura, com também logos, logo da Secretaria Municipal de Educação. Hoje, vocês sabem que nós vamos ter mais uma aula de geografia do sexto ano, e será a nossa aula oito. E a gente já estudou, né, uma série de coisas legais nas nossas aulas anteriores, nós já falamos, né, sobre a cultura do Nordeste, falamos sobre paisagens, falamos sobre a bússola, falamos sobre mapas, falamos, né, sobre uma série de coisas, sobre a rosa dos ventos, e o que será que nós vamos estudar hoje, né? Hoje, o nosso tema, nós vamos falar sobre localização no espaço geográfico. Na aula anterior, nós estudamos, né, sobre a orientação, que foram aqueles instrumentos que eu citei pra vocês, né, a exemplo do GPS, da bússola, do mapa, então a gente aprendeu a rosa dos ventos, a gente aprendeu a se orientar, né, para o leste, para o oeste, e agora a gente vai aplicar isso aí no espaço, né, a gente vai usar todos esses instrumentos para poder se localizar no espaço geográfico. Eu trouxe aqui alguns pontos bastante conhecidos, né, do nosso país, da nossa região também, a exemplo, né, do elevador Lacerda, ali os casarões do Pelourinho, o Cristo Redentor, aqui o MAP, né, o Jardim Botânico, algumas igrejas, a exemplo da igreja, né, de Nossa Senhora de Nazaré, e assim sucessivamente, né, uma série de pontos turísticos, aí, que vocês já viajaram para alguns desses lugares e vocês acabam, né, identificando. A gente tem aqui também, né, esse prédio de Brasília, que é onde ficam, né, os senadores e os deputados lá, né, fazendo nossas leis, Então, é muito comum no Jornal Nacional vocês encontrarem ele aí. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, nós vamos aprender a nos localizar no espaço. Por exemplo, cada cantinho desse que a gente está aí, ele tem uma coordenada geográfica, ele tem um ponto específico de onde ele está. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Bom, para que a gente faça, né, essa localização perfeita, a gente precisa entender um pouco sobre o que são essas coordenadas geográficas, né, elas são linhas imaginárias, como o próprio nome já está dizendo, elas não existem lá no papel, nem no espaço, não existe no espaço real, né, elas existem no papel para a gente poder se organizar melhor, né, que corta o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical. Aqui vocês estão vendo, né, o sentido aqui vertical, essas linhas aqui, né, de laranja, e aqui no sentido horizontal, essas linhas azuis. Então, são essas linhas aqui que nós estamos observando, né, que quando elas se cruzam, esse pontinho aqui, onde essa linha vertical e essa linha horizontal se cruzam, a gente chama de coordenada geográfica, né, servindo para localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Então, qualquer canto que você for, seja ele na parte do oceano, seja ele na parte da ETS, né, dos continentes, você vai perceber que vai ter sempre uma linha vertical e uma linha horizontal se cruzando. E esse encontro dessas duas linhas é o que a gente chama de coordenadas geográficas. E elas são bastante importantes para a gente definir esses pontos. Só para vocês terem uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, que não tinha muito bem preciso, assim, né, a localização dessas linhas, houve vários erros quando eles estavam, né, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, houveram vários erros de localização nessa guerra. E hoje em dia, com esse sistema já totalmente avançado, a precisão é muito, muito boa com relação a qualquer coisa, seja ela uma bomba, né, que é uma coisa ruim, ou seja uma informação de uma fotografia, de algum espaço lá para o estudo, que é uma coisa boa. Então, tanto faz o uso dela, né, infelizmente, ela tem essa utilidade, e essa utilidade pode servir tanto para coisas boas, quanto para coisas ruins, a exemplo, né, das guerras. Então, essa é a importância principal de você saber localizar exatamente esse ponto aí no espaço, né. E quando a gente usa, né, o GPS para dar aquela localização, ele, quando a gente diz assim, Ah, vou mandar minha localização para você. Ele usa o sistema de coordenadas geográficas. Então, à medida que esse sistema, ele vai evoluindo, as informações, elas também vão ficando cada vez mais precisas. Bom, aí eu falei para vocês um conjunto de linhas horizontais e linhas verticais. Vamos começar estudando as linhas horizontais, né. A gente chama essas linhas horizontais de paralelos. Mais uma vez, linhas imaginárias, traçadas paralelamente da linha do Equador. Aqui, o que ele está dizendo? Que eu, toda vez que eu não for estudar os paralelos, eu devo levar em consideração essa linha aqui, ó, que é a linha que é o nosso paralelo maior, né, que, como vocês vão percebendo, vai fazendo uma volta em todo o planeta Terra, e, à medida que eu vou indo em direção aos polos, esses círculos, eles vão ficando cada vez menores até vir realmente um pontinho. Então, o nome desse paralelo principal é o Equador. Qual é, né, a importância principal do Equador? É exatamente dividir a Terra, né, em hemisfério norte. Essa parte aqui, ó, do hemisfério, essa metade aqui, né, do hemisfério. A gente chama ela de norte, ou seja, tudo que está acima da linha do Equador, convencionou-se chamar de norte, porque a Terra está solta lá no espaço, a gente não sabe qual posição que é para cima, que é para baixo, mas a gente precisa de algum ponto, né, de algum norte para estudar, e aí o que é que acontece? Convencionou-se chamar tudo que está acima da linha do Equador, de hemisfério norte. Assim, do mesmo jeito, toda essa bondinha aqui, tá vendo, da Terra, que está abaixo da linha do Equador, nós chamamos de hemisfério sul. Então, aqui norte e aqui sul. E acompanha os polos, né, todos os paralelos que vão em direção ao polo, que são 90, né, paralelos, a gente chama de norte, porque vai em direção ao polo norte, e a gente chama de sul, porque estão indo em direção ao polo sul. Os paralelos são essas linhas imaginárias, mas para usar como localização, né, das coordenadas geográficas, elas mudam de nome para latitudes. Aqui, agora, elas já são numeradas em graus. Então, perceba, ó, que eu coloco lá Equador, eu tenho a latitude de zero grau. Cuidado para não passar o tracinho embaixo, né, porque aí dá aquela ideia de ordinal, mas aqui não é isso, aqui é grau, não tem o tracinho embaixo, está vendo? Então, eu tenho aqui de zero a 90 graus, tanto faz para o polo norte, quanto para o polo sul. Aí eu tenho zero aqui, aí eu vou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, noventa. Aí eu fui aqui de zero a 90 graus norte, do mesmo jeito, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, noventa sul. Então, eu vou de zero a noventa graus sul. Então, toda vez que eu não digo dez graus, vinte graus, eu preciso dizer, né, quando eu estou falando das latitudes, eu preciso dizer se é norte ou se é sul. O zero, ele está no meio, eu não preciso informar se é norte ou se é sul. Mas se eu já boto zero grau e doze segundos, por exemplo, eu já tenho que informar se é hemisfério norte ou hemisfério sul. E, normalmente, a gente usa a primeira letrinha. Lembra lá dos pontos cadeais? A gente usa a primeira letrinha. Se eu estou indo para o norte, aí digamos que aqui seja, né, noventa graus norte. Aqui, noventa graus sul. Aí eu coloco noventa e o Szinho, certo? Eu tenho que informar em qual hemisfério está. Eu só não preciso informar o hemisfério se ele estiver exatamente na linha do Equador. Entendido isso? Bem facinho, né? Aí eu tenho as linhas verticais. Ao contrário das outras, que eu dou uma volta inteira, né, um círculo inteiro, né, ali. Aqui eu só vou de um polo a outro. Os meridianos, eles são somente de um polo a outro, né? Todos esses aqui eu estou começando do polo norte e vou até o polo sul. Ou começando do polo sul e indo até o polo norte, né? Qual a importância de se estudar, né, essas linhas imaginárias, né, dos meridianos? Elas têm a importância de dividir, né, o nosso planeta em leste e oeste. Vamos lá? São linhas imaginárias que cruzam perpendicularmente o Equador, que é essa linha daqui do meio que a gente já estudou no instante, né, em semicírculo. Por quê? Porque só vai daqui pra cá, né? Ele não tem o outro lado, como a gente observa, né, nos paralelos. Partindo do meridiano de Greenwich. Então, essa linha vermelhinha aqui é o meridiano de Greenwich, porque ele também passa no observatório de Greenwich, que fica na cidade de Greenwich. e aí, consequentemente, recebeu esse nome de Greenwich, né? E aí, quando, mesmo o jeitinho dos paralelos, quando eu começo a colocar graus, aí eu já não chamo mais de meridianos, eu chamo eles de longitudes. Então, correspondem às linhas que contornam a Terra, medidas em graus, partindo do meridiano de Greenwich, indo de zero graus até 180 graus, para leste ou para oeste. Isso mesmo. Então, é o dobro com relação aos paralelos. Lembra que os paralelos eram até 90 graus? Eles agora vão até 180 graus para dar a circunferência da Terra, que é de 360 graus. Então, eu tenho 180 do lado leste e 180 do lado oeste. Eu também vou um, dois, zero, um, dois, três, até chegar aqui de novo, 180. Indo para oeste. Aí, do mesmo jeito aqui. zero, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, 180. Aí, indo para o leste. Perceberam? Então, os paralelos dividem norte e sul e os meridianos dividem em leste e oeste. Quando eu uso graus paralelos, eles vão se formar, vão formar as latitudes. E quando eu uso graus os meridianos vão formar as longitudes. Vamos lá. E os dois principais, eu tenho o granuíte no meridiano e aquela linha que corta a Terra no meio, a linha adequada. Elas trabalham em conjunto. E aqui, para a gente ver, sentar o mapa, aqui eu coloquei a explicação naquilo que eu disse para vocês, né? Ah, só esqueci de falar que o 180 é o antiveridiano, né, de granuíte e ele tem aquela característica, né, da mudança da data. Enquanto o granuíte, ele ajuda também a importância principal dele à mudança das horas, né? Então, ele, como eu já falei, o granuíte é a longitude de zero grau e divide a Terra, né, à direita, hemisfério leste, à esquerda, hemisfério oeste. Mais uma vez, convencionou-se usar assim, mas vocês sabem que a Terra, ela está solta lá no espaço. E aqui, os paralelos, para vocês observarem, são os círculos concêntricos, né, que eu estava falando e eles vão aumentando à medida que vem em direção à linha do Equador. À medida que eu vou afastando da linha do Equador, eles vão diminuindo, ó, tá vendo? É um resuminho do que eu acabei de falar para vocês. Então, vocês devem gravar, principalmente, né, essa parte aqui da linha do Equador, tem que aprender essa parte, Norte e Sul, e tem que aprender esse aqui, o de granuíte, que é leste, oeste. E o antimeridiano de granuíte, quando a gente estiver estudando essa questão da mudança da data, daqui da hora, né? Vamos lá? Bom, os paralelos principais. Os paralelos, assim como os meridianos, né, que tem o meridiano de granuíte e o antimeridiano de granuíte, os paralelos também tem alguns que são principais. Por que são principais? Porque eles recebem nomes específicos, os outros são apenas ali mesmo a linha, né, não tem um nome. Então, nós temos o principal mesmo, né, o fundamental, que é a linha do Equador, que a gente já sabe, né, que é o zero, né, o marco zero. A partir daí, né, da linha do Equador, andando 23 graus, 27 minutos, que aqui é o sinal de graus, e esse tracinho aqui, a gente lê como minutos, 23 graus e 27 minutos, e está a localização do trópico de Câncer. Do mesmo jeito, indo para o Hemisfério Sul, a, né, a gente tem aqui os menos 23 graus, 27 minutos, a gente vai observar o trópico de Capricórnio, né, a gente lê 23 graus e 27 minutos. Essa parte aqui, essa parte tropical, como nós vimos falando da localização, né, na orientação antes, ela é o que a gente chama de zona tropical. Então, é o limite, né, entre os trópicos, e a gente percebe que a inclinação máxima no período do verão, o sol também, ela incide sobre essas partes, a partir das outras, já é um pouquinho perpendicular, já não tem tanta incidência, assim, como a gente observa nessa região. Aqui é a parte mais quente do planeta, né, eles dividem a parte mais quente do planeta, é a principal função aqui, né, e a gente andando da linha do Equador até os 66 graus, né, e 33 minutos, a gente vai achar o círculo polar ártico, que aqui vai dividir aquela parte, né, gelada que a gente tem aqui no planeta. E no meio ficou a zona temperada que a gente vai estudar depois. Então, essa é a função desses, né, desses paralelos principais. Se eu coloco o grau, né, são as latitudes principais, como vocês já sabem. Do mesmo jeito, eu indo da linha do Equador ao sul, eu tenho o círculo polar antártico, com 66 graus e 33 minutos. Aqui, a gente tem essa linhazinha inclinada, vocês sabem, né, e a Pró já falou, o porto do norte magnético, lembra da outra aula? E aqui, a gente tem essa inclinaçãozinha, né, do planeta Terra, onde tem aquela variaçãozinha, né, dos 19 graus do polo magnético. Então, gente, essa é a divisão desses paralelos principais, ou das latitudes principais, né, se você quiser. Então, aqui ele está dizendo, né, perante essa informação que a gente ainda tem aqui, né, o grau de iluminação, que é o período, né, que está sendo iluminado aí no processo de rotação, esse é o lado do dia, e esse aqui é o lado, né, que está considerado, né, noite, por conta de que não está sendo iluminado. À medida que vai girando, né, a gente vai tendo, a Terra vai mostrando sua face para o Sol, e aí vai amanhecendo, anoitecendo, a depender de onde está. Aí ele colocou, né, o dia polar, vocês percebam aqui, mesmo girando todinho, aqui nunca vai escurecer nesse pedacinho aqui, tá vendo? Durante seis meses é considerado o dia polar. Percebo que mesmo que eu continue girando, né, no processo aqui de rotação da Terra, aqui vai continuar sempre sendo noite, ó, então a gente chama de noite polar. Então, eu tenho, né, aqui duas estações definidas, mas a gente vai aprofundar isso mais adiante. Só chamei atenção para vocês já ficando ligados nesse aspecto aí. Então, quais são os meus paralelos principais? A linha do Equador, o Trópico de Câncer ou o Trópico de Capricórnio, e eu tenho o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Para vocês aprenderem maior, melhor, vocês vão entender que os nomes menores sempre ficam no Hemisfério Norte e os nomes maiores no Hemisfério Sul. Ó, Ártico, Antártico. Quem é maior? O Antártico, o Hemisfério Sul. Aqui eu tenho Câncer e Capricórnio. Quem é maior? Capricórnio. Fica no Hemisfério Sul. Então, para vocês não ficarem naquela dúvida se eu boto o Trópico de Câncer no Norte ou se eu boto o Trópico de Capricórnio no Norte, então, eu já sei que os nomes menores, Ártico e Câncer, ele fica no Hemisfério Norte. E os nomes maiores, como Capricórnio e Antártico, eles ficam no Hemisfério Sul. Então, é um macete para vocês gravarem onde é que vocês vão colocar os trópicos, identificar os trópicos e identificar as zonas polares. Bom, aqui, só para a gente mostrar a importância da linha do Equador, vocês estão vendo aqui o Brasil, primeiro, dividir Hemisfério Norte e Hemisfério Sul e aqui, o território brasileiro, na América do Sul, e a gente percebe que ele é cortado, aquele pedacinho. Lembra que eu falei em outra aula? 7% fica no Hemisfério Norte. Aqui, eu coloquei esse ponto turístico do Macapá e é considerado o marco zero aqui. Quem está sobre essa linha aqui está exatamente no meio entre a Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. E esse rapaz aqui, ele tem um pé no Hemisfério Norte e outro pé no Hemisfério Sul. Então, essa imagem aqui, ela está um pouquinho ampliada aqui, só para vocês entenderem que você pode estar nos dois hemisférios ao mesmo tempo, você indo visitar esse marco zero que a gente tem aqui no território brasileiro. É um monumento enorme e ele marca realmente uma linha. E chama muita atenção, os turistas adoram fazer essa foto com o pé no Hemisfério Norte e o outro pé no Hemisfério Sul. Bom, aqui agora no mapa, como é que ela fica mesmo, a junção de todas essas linhas? aí eu toda vez quando eu for dar uma coordenada geográfica, primeiro eu vou falar sempre a latitude, né? Sempre vou olhar primeiro a linha horizontal. Depois que eu olho essa linha horizontal e olho lá o grau que está, eu vou olhar a linha vertical. E essa linha vertical, no encontro dela, é que eu vou chamar isso de coordenada geográfica. Então, toda vez quando você dá uma coordenada geográfica, você está falando qual é a linha que está cortando no sentido horizontal, qual é essa latitude e você também dá uma informação em graus de qual linha está cortando no sentido vertical, que são as longitudes. Aí, com base nisso e aquelas informações todas que eu dei para vocês, vamos estudar aqui os quadrantes desse mapa. Esse primeiro quadrante aqui do mapa MUNDE, que envolve aqui a América do Norte, a América Central e um pedaço da América do Sul e também um pedaço da África e da Europa. Esse pedaço aqui, todinho, eu vou dizer com relação às latitudes que ela está no hemisfério norte. Olha aqui a informação. Então, tudo que está aqui, lembra que era hemisfério norte, mas eu bora dar somente desse quadrante aqui, a informação desse quadrante. Então, está no hemisfério norte e com relação ao meridiano de Greenwich, ele está no hemisfério ocidental. Olha como vai mudar agora a informação quando eu passar para este quadrante aqui. Ainda com base ao meridiano de Greenwich, desculpe, à linha do Equador, eu vou dizer que aqui é o hemisfério norte e com relação ao meridiano de Greenwich, que é o nosso primeiro meridiano, eu vou dizer que eu estou no hemisfério oriental. Hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Mudou aqui com relação à latitude? Não. Continuei no hemisfério norte. Por que, para a Rosa? Porque eu continuo acima da linha do Equador. Agora, olha como vai mudar, porque agora eu vou para a parte de baixo da linha do Equador. Então, o que é que eu tenho aqui usando esse, né, o outro quadrante? Eu vou ter aqui, já que eu dou as latitudes primeiro, então eu estou em qualquer latitude do hemisfério sul. E a longitude, que quem vai dividir para mim é o meridiano de Greenwich, eu estou no hemisfério oriental, ou seja, do lado leste. Aqui, do mesmo jeito, eu vou manter a ideia de hemisfério sul, né, para as latitudes, e eu vou mudar agora para hemisfério ocidental, o oeste, né, no caso, o lado oeste, mas aí a gente, quando se chama de hemisfério, não se chama de hemisfério, né, a gente chama ocidental. Então, esse hemisfério aqui, ele está do lado oeste, do lado ocidental. Então, aqui eu tenho hemisfério norte e ocidental. Aqui eu tenho hemisfério sul e ocidental. Aqui, hemisfério norte e oriental. E aqui, hemisfério sul e oriental. Então, aqui só basta eu observar essas duas linhas aqui e saber a função delas que eu já acho a minha resposta tranquilinha. E aqui, ainda dei, né, para vocês entenderem aqui, essa pichinha aqui do lado. Tudo aqui é hemisfério oriental, tudo aqui é hemisfério ocidental. Sabendo que ocidental é oeste, oriental é leste, viu? Tudo facinho, bem tranquilinho, não se nenhum, não se compromessa. Então, na realidade, hoje a nossa revisão ficou bem simples. Nós falamos das linhas imaginárias, a importância delas no processo de localização, que hoje, diga-se de passagem, quanto melhor essa informação, que os satélites passam essas informações para os diversos aparelhos que a gente tem aqui e os diversos aparelhos daqui mandam programas para poder interpretar cada vez mais essas informações. cada dia que passa a localização está perfeita. Quem usa mesmo o GPS percebe essa informação precisa. Você manda uma localização para alguém, aquela localização ali, ela vem composta de latitude e longitude. As latitudes, como eu falei, são as linhas horizontais e elas vão da linha do Equador ao Polo Norte, cada aumentando de um em um grau até chegar a 90 graus norte. e da linha do Equador até o Polo Sul, aumentando de um em um grau até chegar a 90 graus sul. Do mesmo jeito, os meridians, são as linhas verticais. Aí eu vou de zero a 180 graus leste e de zero a 180 graus oeste. E quando essas linhas elas se cruzam, o pontinho onde elas se cruzam é que a gente chama de coordenada geográfica. E cada ponto do planeta, inclusive esse que eu estou sentada agora, tem uma coordenada geográfica para poder dizer, para me localizar. perfeitamente no espaço onde eu estou. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido a aula e até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau, gente.